Fala rapaziada, tudo na paz? Galera, muito se falava aí antes da The Merge, atualização do Ethereum, né? Em que ele deixou de ser minerado por placas de vídeo ASICS Sobre a possibilidade da rentabilidade da mineração por placas de vídeo Momentaneamente ou não, virar aí parecida com a rentabilidade, né? Da mineração por processadores, por CPUs Só que não chegamos a fazer, né? Esta comparação para ver se isso de fato aconteceu Então vamos dar uma olhada Para isso nós iremos realizar a comparação de um processador Ryzen 9 5900X Contra a placa de vídeo RTX 3060 Ti aí da NVIDIA, né? Porque são equipamentos com preços semelhantes O Ryzen 9 5900X nós encontramos aqui na Kabum por volta de R$ 2.500 a R$ 2.800 E a RTX 3060 Ti nós encontramos aí por volta de R$ 2.500 a R$ 3.000 Dependendo aí, né? Do modelo, da fabricante Nas promoções da vida, encontramos ambos até mais baratos Mas vamos lá Na RTX 3060 Ti, de acordo com a calculadora do Atomine Sem considerar o custo energético A criptomoeda que mais está rendendo hoje é a Eternity Fazendo aí R$ 2800 por dia Consumindo cerca de 170 watts Com um overclock bem ajustado Se nós puxarmos um pouco mais dela Fazendo, por exemplo, um dual mine de Ethereum Pou Mas a Lethion, que segundo o Hash HNO é o que mais está rendendo no momento Ela estaria fazendo R$ 3.200, consumindo cerca de 183 watts Agora, calculando a rentabilidade do processador Ryzen 9 5900X Utilizando a calculadora do NiceHash Ele estaria fazendo R$ 3.400 no bruto Sem considerar também o consumo energético Isso minerando o algoritmo Randall X Que é o algoritmo do Moneiro Consumindo aí 105 watts, né? Que é a TDP desse processador Se eu utilizar este mesmo processador Para minerar a Raptorium Que é uma criptomoeda no algoritmo Ghost Rider Que é muito banquista aí pelos mineradores por CPU Ele estaria estimando fazer uma rentabilidade de R$ 3900 por dia A um consumo médio aí de 125 watts Só para vocês terem uma ideia Esse rendimento seria equivalente ao de uma RTX 3070 Ti Minerando aí um dual mine, né? De Ethereum Pou mais a Lethion Ou seja, a 3070 Ti Está estimando aqui uma rentabilidade De R$ 3900 por dia no bruto, né? Sem considerar aí a energia elétrica A um consumo de 245 watts Bem acima, né? Do consumo do processador, por exemplo E lembrando que uma RTX 3070 Ti Nova no Brasil Está na casa aí dos R$ 3.700 a R$ 4.200 Ou seja, coisa de 70% a 100% a mais, né? Do que o preço desse processador aí Um Ryzen 9 5900X Então pessoal, sim A rentabilidade da mineração por placas de vídeo Está de fato parecida com a rentabilidade da mineração por processador Inclusive em algumas comparações, né? Em alguns modelos de processadores Eles estão rendendo mais e consumindo menos energia Lógico, né pessoal? Isso é agora, com o mercado em baixa E vale lembrar que eu considerei a mineração apenas do Monero e da Raptorion Mas temos muitas outras criptomoedas mineráveis aí por processador Se olharmos aqui no MinePoolStats Conseguimos filtrar, né? As criptomoedas de mineração aí por processadores E notem aqui que nós temos vários algoritmos, né? RandomX, Argon2D, Argon2i YesPower, YesCrypt E vários outros algoritmos, né? Que nós podemos estar minerando aí através do processador Então é bastante coisa Mas então agora quer dizer que a mineração por CPU Está valendo mais a pena que a mineração por GPU E é para sair comprando aí A doidado processador para minerar? Galera, com certeza não, né? A ideia do vídeo é só para esclarecer algo que muitos estavam pautando antes do The Merge E vimos que dependendo da comparação, né? Do processador e da placa de vídeo que nós estivermos comparando O processador em alguns casos aí Pode acabar rendendo mais, inclusive consumindo menos Lógico, temos muitas variáveis, né? Inclusive o preço que foi pago em cada peça Se vocês fizerem uma breve pesquisa aí na internet Vocês vão identificar, né? Que há muitos mineradores por processador Principalmente na gringa O pessoal tem farms aí de CPUs minerando Rabbid Mining, youtuber da gringa Ele está sempre postando, né? Uma criptomoeda diferente aí da mineração por processador É Raptorium, é Dero, é Fita, né? Que é a Theta, que é a atual que ele está minerando E diversas outras criptomoedas Nesta imagem travada aí do vídeo Inclusive vocês conseguem notar, né? Que a mineração por processador Ela também demanda aí muitas coisas Que a mineração aí por GPU também precisa Então para minerar por processador Você também vai precisar aí Num kit de uma placa-mãe boa, né? Para dar conta aí de um processador mais potente Você vai precisar do processador Da fonte, memória, pendrive E vários periféricos aí, né? Para poder tocar apenas um processador minerando A não ser que sejam aquelas placas-mães de servidores Que também são mais caras E por vezes não são compatíveis aí Com processadores mais recentes, né? Com processadores mais potentes Lembrando, pessoal, que não é qualquer processador Para minerar aí com uma boa rentabilidade Entre aspas, né? Tem que ser um processador aí com bastante threads, né? Que normalmente são processadores bem mais caros Agora olhando para as placas de vídeo A vantagem principal é poder colocar muitas placas de vídeo Em apenas um kit aí com placa-mãe, processador, memória RAM e tudo mais Se olharmos hoje, nós temos placas-mães aí Que aceitam 12 GPUs, 13 GPUs, até mais, né? Utilizando multiplicadores Outro ponto interessante É que se for minerar por processador na rig Não é bom utilizar todos os threads aí que você tem, né? Porque senão o LA, ele fica muito alto Notem aqui no HiveOS Eu estou minerando 3 criptomoedas A Caspa, Ethereum Classic E agora a Dero Que eu estou testando a mineração dela Só que nas minhas rigs de mineração Os processadores que eu detenho São processadores fracos aí São Celerons, né, pessoal? Se eu não me engano, Celerons aí G3900 São bem antigos aí, né? Que eu utilizei para montar as rigs de mineração lá em 2017 Então são processadores bem fracos E para mineração por processador Eles não performam tão bem Mas esses dois Celerons juntos aí Cada um com dois threads Estão fazendo pelo menos aí De 670 a 700 hashes aí por segundo Minerando a Dero Notem, inclusive, que o LA aqui Load of Arrange aí da minhas rigs de mineração Está um pouco alto Inclusive está vermelho ali, né? O LA indicando que ele está alto Isso acontece porque eu estou utilizando Todos os threads desses Celerons aí Fraquinho, né? Que estão tocando a minha rig de mineração, né? Eu vou tentar limitar um pouquinho ali Para não ficar com o LA tão alto Uma coisa que o pessoal fazia bastante Antigamente aí na mineração por processador Principalmente, né? Quando eu estava naquela época De minerar lá a Raptoron Que ela estava rendendo bastante, né? Era utilizar processadores fortes aí Nas rigs de mineração, né? E minerar mais uma criptomoeda Ao mesmo tempo que você minerava Por placas de vídeo Limitando, logicamente, né? Os threads usados ali do processador Para o LA não ficar tão alto Isso era interessante porque ele aproveitava Que o processador já estava ligado Na rig da mineração e consumindo E minerando, às vezes, ele consumia Coisa de 10, 20 watts a mais apenas Então, né? Era uma forma aí De aproveitar que o processador Já estava tocando o barco O pessoal deve estar se perguntando Bastante também A questão da refrigeração do processador Da temperatura Como ele fica Cara, os processadores minerando Eles esquentam até que pouco aí, né? Em comparação com uma placa de vídeo Normalmente, um air cooler Ele já dá conta Desde que ele esteja, né? Em um ambiente propício E com uma pasta térmica aí decente Fora que vocês também podem ajustar A velocidade do cooler Melhorar a dissipação do calor do processador Através de fãs externos aí Controlar os overclocks Reduzir aí, né? As frequências aí do processador Então você pode ajustar muitos parâmetros Olhem, por exemplo, a temperatura Desse meu Celeron aí Nessa minha rig de mineração Ele está na casa aí Dos 40 a 43 graus aí Com air cooler Lógico, mais uma vez Esse é um processador mais simples, né? Se pegar um processador mais parrudo Com uma TDP bem mais alta Ele chega aí aos 50, 60 graus Dependendo das condições aí Que você submeter o seu processador Galera, e aproveitando o gancho Que estamos falando aí De mineração pro processador Olhando aqui na calculadora do Atomine Simulando a rentabilidade De 674 Hz por segundo Minerando a Dero Está dando 1.29 dólares por dia Eu acredito que essa calculadora Está bem zoada Provavelmente eles não atualizaram ainda As informações do Dero No algoritmo aí Astro BWT V3 O MinerStat até tem, né? A Dero Mas notem que o algoritmo É o Astro BWT V2 E o algoritmo da Dero, né? É o Astro BWT V3 Como vocês podem ver aqui No MinepoolStat, né? Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Só para trazer essa comparação aí A vocês Foi algo bem simples, né? Mas muita gente perguntou Principalmente nesse momento aí De baixa na mineração Por placas de vídeo Como eu falei Não é para vocês saírem comprando Processadores agora Nem nada Mas é interessante vermos Que a rentabilidade por placas de vídeo Realmente se aproximou Da rentabilidade por processador E em alguns modelos Chegou a render menos aí Consumindo mais Pelo menos no cenário atual Lógico que isso aí Pode acabar mudando A qualquer momento Galera É isso Tamo junto E como sempre Modo Doom Slayer On Bora minerar Até o último bloco Tchau 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 Tchau.